Olha o chão, vai, olha o chão, vai, olha o chão, vai, olha o chão, vai Na volta de amor e carinho, Maxi Luan e Beirinho É o fluxo do fluxo, meu filho Assim não vale, eu não aguento Cara de bebezinha e beijos lentos Eu vou fazer amor com força, eu vou fazer love gostoso Eu vou deixar ela louquinha, ao ponto de querer de novo Eu já sei do que ela gosta, tô com queijo e faca na mão Gosta de um love safado Ela gosta de impressão E vai ser tapa-tapa-tapa-tapa-tapa na rapa dessa danada Eu vou fazer amor com força, eu vou fazer love gostoso Eu vou deixar ela louquinha, ao ponto de querer de novo Eu já sei do que ela gosta, tô com queijo e faca na mão Gosta de um love safado Ela gosta de impressão E vai ser tapa-tapa-tapa-tapa-tapa na rapa dessa danada E vai ser tapa-tapa-tapa-tapa-tapa na rapa dessa danada E vai ser tapa, 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 tapa. E vai ser tapa. Alô, Maxu , ai solta a boca carinhoso em ferramar de satan stops. Bora do vinho, é só dar com a raba Vamos que vamos Lembra a nossa primeira vez, você jurou que era pra sempre Foi um pacto de amor, que por fim acabou, tudo foi diferente Você me trocou por alguém, que não sabe te amar Só te faz sofrer, só te faz chorar Ele tem um segredo, hoje eu vou te contar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar E ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta, será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Ele não presta, te deixa em casa e diz que vai trabalhar E ele não presta, tirei uma foto, ele encontra no bar Ele não presta, será que agora em mim vai acreditar? Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Tô engolindo meu orgulho e te pedindo pra voltar Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Nas palavras que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o guisco E o que é um arranhão pra quem já tá fodido E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o guisco E o que é um arranhão pra quem já tá fodido É onde vindo, não faz Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Nas palavras que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o guisco E o que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o guisco E o que é um arranhão pra quem já tá fodido Uou, 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 meu voizinho Uou, uou, voizinho Música Música Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso, falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa e beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas despresei em fazer o que? Expectativa e beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas despresei em fazer o que? Se ainda amo Se quero você Sem querer Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso, falso, vídeo, fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa e beijar você Realidade, chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas despresei em fazer o que? Expectativa e beijar você Chorar e beber Mas despresei em fazer o que? Se ainda amo Se quero você Sem querer Se ainda não tem que viver a minha Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E o que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na defensa No chuveiro quente No filme de romás Disforçadamente Mas não na frente De quem não traiu Ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Se eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Choro na defensa No chuveiro quente No filme de romás Disforçadamente Disforçadamente Mas não na frente De quem não traiu Ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Se eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Se eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Vou descontar Na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer Que ela me deixou Já que ela disse Que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Vou descontar Na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer Que ela me deixou Já que ela disse Que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me marca E não me marca E não me marca E não me marca Que a minha boca foi usada E não me marca E não me marca Será que já não percebeu que um amor como eu não se encontra por aí? Posso ter os meus efeitos, mas se eu te pegar de jeito, eu que te faço sorrir Se você tá chorando, a culpa não é minha É a toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, cê não percebeu Se livra dele, pá Se livra dele, vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço chamei de amor Ele só afonta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com seus sentimentos E esse cara só quer te usar Não há, não basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que já não percebeu que um amor como eu não se encontra por aí? Posso ter os meus efeitos, mas se eu te pegar de jeito, eu que te faço sorrir Se você tá chorando, a culpa não é minha É a toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, cê não percebeu Se livra dele, vai Se livra dele, vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço gritar de raiva E eu te faço gritar de raiva Ele só afonta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com meus sentimentos Esse cara só quer te usar Esse cara só quer te usar Tá logo um basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar 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 Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te ver faz Aú Late coração cachorro Late coração Aú Late coração cachorro Late coração Lá de coração Aú Late coração cachorro Solta aquele luibão Música Era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te befaz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, solta aquele oibão Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, solta aquele vão Ela, num apartamento vazio Certeza tá passando o freio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais O orgulho de lá, o orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que dê de outras bocas Que eu me enrole entre os lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça Como eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós É o Deivinho Novaes Fala meu parceiro Cadu Tamo junto, sucesso, morulho ruso É nós ouvido Temos lá, num apartamento vazio Certeza tá passando o freio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta mais O orgulho de lá, o orgulho de cá Não deixa ligar, não deixa voltar Mesmo que dê de outras bocas Que eu me enrole outros lençóis Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouça O meu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós É o Deivinho Novaes É o Deivinho Novaes É o Deivinho Novaes Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido No som, no calor No som, no calor Ouvindo Deivinho Quando bate a salveira E vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Soga essa proteção de tela E tome cana na minha goela Embriagado Desiludido 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 No som, no calor No som, no calor Ouvindo Deivinho Ouvindo Deivinho Quando bate a salveira E vejo as mensagens E a foto dela E a foto dela A minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Soga essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Soga essa proteção de tela E tome cana na minha goela Alô galera da T.S. Aventos de Portaleza Alô Tame, Tuta e Tuto Sancho Tamo junto, Portaleza É nóis Só que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não gama Nessa safada Uou Todo mundo falou Pra não chorar Mas o meu coração chorou Uou O que ela tem de fama É ruim no amor Mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar por sofrimento É que eu acerto, acerto, acerto Acerto sem sentimento Se se apaixonar Se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar por sofrimento É que eu acerto, acerto, acerto Acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Será que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama Nessa safada Todo mundo falou, pra não chorar mais o meu coração chorou O que ela tem de fama é ruim no amor, mas é boate Não é que eu jogo sem sentimento, eu clico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Será que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu clico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É o repertório novo do voz de ouro Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto das erradas Bota, bota, bota Nas putariazinhas É só botada nas cachorras Bota, bota, bota Nas putariazinhas É só botada nas cachorras Bota, bota, bota Nas putariazinhas É só nas putariazinhas Um abraço Sete às produções E a proteção, tigre Tamo junto Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto Hum, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto das erradas É só botada nas cachorras Botada nas tepequinhas É só botada, botada Nas putariazinhas É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só na puta Na puta Nas putariazinhas É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não sei que seu cabelo tem mais brilho E tá cheio de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu e esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesinha Um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos E saiu e esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesinha Um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo É o devinho do mais O vozinho É o que tá chegando É o que tá chegando É o que tá chegando Mas eu esquecendo Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu fogo passar Quando a garçaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa guevoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Alô Diamante Produções, alô Camila, toda a galera tamo junto Alô Goiânia Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu fogo passar Quando a garçaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa guevoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Com a caneta bique daquelas comuns Um papel amassado usado por alguém Eu rabisquei esse recado Com o meu coração batendo errado Dói te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Alô, um minuto da música Com a música boa As páginas mais escolas dos cursos Dói te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, abaixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete E você não te quero mais, é verdade esse bilhete E você não te quero mais, é verdade esse bilhete Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das três Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo do espelho No teu travesseiro Sonho em pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me gritar e se sem dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor Num filme de amor Seja onde for Tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Eu tô aí Mesmo sem estar Um abraço Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Mesmo sem estar Vai levar um tempo Pra se acostumar Com a nova vida Que você ganhou Um novo beijo Um novo toque Um novo cobertor Vai ter que ensinar Pra ele O nosso jeito De valor, amor Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal Se você disser Uma já sabe Se tá bem Ou se tá mal Você pode até Achar o melhor Um pior Mais um que é igual Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um mês Eu sou o rei dos ex Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um mês Eu sou o rei dos ex Um abraço Um abraço Eu sou bem mais que um mês Eu sou bem mais que um mês Eu sou bem mais que um mês Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um mês Eu sou bem mais que um mês Eu sou o rei dos ex Eu sou bem mais que um mês Na sua vida Eu sou bem mais que um mês Eu sou bem mais que um mês Eu sou o rei dos ex Vai levar um tempo